É isso aí, lindo! Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real, que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desse espelho A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nos abraçamos tudo de novo Vivemos 24 horas sem saber Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desse espelho Quem gostou pode aplaudir Música Música Falei com as estrelas e com a lua Música Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Dormeci e sonhei com você Música Sonho você ver Provocante E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era de um guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Filha Segura Alô Brasil É isso aí Nossa Brasil lindo No sonho você veio Provocante Oh E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era de um guarda Ela me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Mas não me deixe Ficar sem ela Mais uma vez assim Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe E aí Mas não me deixe Ficar sem ela Oh, meu irmão Aê, busca Maravilhosa Essa música é uma versão Já fez muita gente beber essa Inclusive eu E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vi o mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto De um jeito que só você sabe E meu corpo E meu corpo Encontre seu corpo E seu corpo De um prazer Absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Oh Me mudo De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra ser Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco E esse pouco E esse pouco me deixa cada vez Mais louco, louco, louco E que se acabe o segredo Quando eu te vejo Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo O prazer A me saluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que sou eu Seu Seu Uh 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 De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Uh 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 Bota a piano no palco aqui pra nós bem alto Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Depois de ter chorado o risco Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não, que nunca sentiu nada Depois de tanto amor Que usou no meu coração Eu quis até morrer Depois que já não Parecia frio eterno Agora que não tem mais nada E agora Depois de ter chorado o risco Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Enquanto a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de dor Lindo Diz que morre de amor por mim Agora fala que me ama Eu tinha bom gado de corte Eu tinha bom gado leiteiro Eu tinha um cavalo paio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse meu pai Vou embora Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal travilho imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu em meu rosto Molhando a poeira no chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Três dias, três noites e festas O sino tocou Anunciando que a paz Retornou Essa é a galera da TV, né? Essa é linda, linda Modão é vida Linda, linda essa música Alô, Fravão Segura, meu irmãozinho, Breno Ferreira Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse peito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Vem cá na minha agenda Na página de amigos Segura assim Como é que eu posso ser amigo De alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar Da minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim O amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabruxar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outras O corpo sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando o seu carinho O tempo passou e o sofre calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras adoradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho No cantinho Ela disse Meu amor Eu confesso Tô casando Mas o grande amor Da minha vida é você Tô casando Mas o grande amor Da minha vida é você É vocês É vocês É vocês Tem réplica Vocês Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Não chore por ele É o KLB Se lembra que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Segura 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 Assim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pra ele Não chore por ele BITIS Fora Sampana É os BITIS do Brasil Ah tá embora Isso aqui é o KLB Kiko Leandre Se lembra que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pra ele Não chore por ele De novo Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo E aquela assim Sol, sol, sol Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Visitar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nosso amor não tem segredos Atenção Brasil Segura, segura a banda O pai saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer O pai saudade vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Viver Nossa senhora 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 Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Vou chamar o leonardo Vou chamar o leonardo Vem sua janela Abre o nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Louco pra sentir seu cheio Loiro pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai provejar, vai cair Um temporal de amor Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando todo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro E não desejo de amar Incendeia o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mercúrio também Com você no chuveiro E esse amor Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa amissado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro Amor com cheiro Amor com cheiro E esse amor molhado De shampoo De shampoo Feel it in my soul Feel it in my soul Love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the one that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let it go Never letting go Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let it go We were made We were made For each other Muito baik How do we that We will see We are here